Bom, então bora aqui pra esse react depois desse jogo do Cruzeiro, né? Que traz aí o canal Saban Vanão, se valeu demais, se não puder usar o react, é só entrar em contato aqui pelo e-mail. E vou deixar aqui então essa reação desse último jogo lá. E do União pela ponta esquerda, avançada, o Cruzeiro recupera o metano do Robert de Domina, recuo de longa de santa para o goleiro, bate a bola, olha agora a rebatida errada, totalmente errada, agora do Anderson na super grande área, é perigo, afasta a zaga de qualquer... Até o Anderson, tá errando outras vezes, volta a bola pra ponta esquerda, a pressão continua, pode haver um gol agora pra ponta esquerda, não sabendo, tá feito a grande área, saltou agora o Zé, e agora sai a linha fundo, hein Valor? É, o Zé Ivaldo fala com o Anderson, o sistema defensivo do Cruzeiro não se entende, escanteio para o União La Caleira. Prepara-se pra fazer a cobrança, o União vai fazer a cobrança de escanteio pra ponta esquerda. Passando o Lélio, Flávio Eduardo, Lessi, Giovani, prepara-se em contagem, todos a sintonia no canal, o Samuel Venâncio, lá pra ponta esquerda, prepara-se pra cobrança. O lançamento vai ser feito na grande área, o tempo vai passando daqui a pouco, 37 minutos e meio, etapa complementar de jogo, 0 a 0. Atenção, o lançamento é feito, passou, pela ponta do gol, afasta agora pra fora da área, mas não tem ninguém lá na frente pra chegar na bola, chega tentando agora o Roberts, não chegou, recupera de novo, outra vez, o União pela ponta, lançamento pode ser feito na grande área, incrível, está pra ponta, caminhou, pra trás, retrocede, tenta o passe, voltou pra ponta esquerda, livre, cruzamento vai ser feito, cruzamento na grande área, cabeça na bola, afasta a zaga do Cruzeiro pra fora da área, volta o rebote, insistiu, agora, o jogador colocado, o Lucas Romero, desce pela direita, sobrou pra Sinfantes, Sinfantes domina, voltou pra direita, volta o jogo, agora pra Sinfantes, caiu de Maduro, é de arredonda, houve falta, assinada, infração, árbitro, na sua intermediária, prepara-se o próprio Sinfantes pra fazer a cobrança de infração, pede a bola, bola fica pro jogador da equipe da União, e a falta vai ser cobrada pela direita, tempo passa 38 minutos, etapa complementar, 0 a 0. Ideal, proteção veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br. A bola sobra, pra ponta esquerda, pra Marlon, Marlon domina lá sobre o meio, vira pra Pereira, Pereira dá um toque de qualquer maneira, perde a bola também, errado, a bola sobra pela direita, até tu, Pereira, bola sobra pela ponta, insistiu, desceu pela direita, caminha bem a equipe da União, recuperou o Cruzeiro com o Zé, avançou, avança, Zé foi empurrado, levou vantagem, aval Zé, na valentona, caminhou, na grande área, é perigo, atenção, Robert pela ponta, recebeu o passe, nominou, cruzou na grande área, cabeça na bola, afasta, zaga para fora da área, fura agora sem frente, fura feio, bora sobra agora pra João, João domina, lança pra ponta direita, abriu o jogo outra vez agora, para o Cruzeiro tentando, Robert pela direita, atacou, toca pra trás, virando o jogo, quase, quase chegou o Cruzeiro, bora sobra de novo agora pro João, domina, ele marcou uma falta, marcou uma falta sobre o João, já cobrado, agora pra Marlon, não valeu, vai fazer, vai fazer a cobrança de novo, 39 minutos, etapa complementar de jogo, continua, 0 a 0, pra cá, 0 para o Cruzeiro, 0 para a União, a cobrança de faça vai ser feita, favorecendo o Cruzeiro, no seu setor intermediário, tá correndo aí, do Perro, vai sair, né, vai sair pra entrada de outro jogador, né. Ramiro, 17. Ramiro, 17, entra, e a cobrança de falta, sai, portanto, o jogador Lucas Romero, a cobrança vai ser feita, já feito, cobrança, lançamento é feito na ponta, agora Robert alcançou a bola, tenta a fita, consegue um esquenteio pra ponta direita, aí, Samuel. Escanteio, o Willian é quem vai pra cobrança, Alberto. Aparece o Willian pra fazer a cobrança, põe a bola na marca, vai erguer pra grande área, as alterações não deram certa, mas o Cruzeiro pode meter um gol agora, hein. Vejamos, a expectativa, o lançamento vai ser feita na grande área, é uma cabeçada, o tempo passa 40 minutos, fica caído o jogador do União, o que que aconteceu? Caiu de Maduro, é, agora reclama agora o João, e levou uma bofetada, fica falando, fica falando com o juiz, reclamação daqui, reclamação dali, e o esquenteio vai ser cobrado, o juiz também conversa com todo mundo, lançamento vai ser feito, expectativa pra essa cobrança, quem sabe sai aí uma cabeçada, tá caído de novo o jogador, né. Lassona, ganjado, bora pingou, rebate a zaga pra fora da área, e a bola sai pra lateral, arremessa a ser cobrado, prepara-se pra cobrança agora o Pereira, pela ponta direita, a cobrança de lateral, o Willian não vai fazer a cobrança, nasceu pra direita, o passe é feito errado, voltou outra vez agora para o União, desce União, desce pra cima intermediária, lançamento é feito na ponta, olha a carregada, olha lá no meio, atenção, olha a avançada, vai tentando chegar, chegou agora, chega bem, alivia de qualquer menina, cifuentes, cai o jogador do Cruzeiro, já havia uma falta, assinada a infração, árbitro, infração que favorece a equipe Celeste em valor. É isso, a tentativa de ataque do União Lacalheira, cortou muito bem o cifuentes já cobrado, Alberto. Será que tem tempo ainda, Amanda? Tempo tem, Alberto, precisa esses jogadores realmente produzir o suficiente para a gente conseguir alcançar o primeiro gol. Eu acho que nós tivemos um segundo tempo pior, né? Vai tentar chegar de novo, agora o Cruzeiro desce para a ponta esquerda, não consegue chegar no bolo Pereira, e a bola sai a lateral. Pereira está com uma cara fechada hoje, não deu nenhum sorriso, ele sempre joga sorrindo, né? A bola sai a lateral, arremesso que favorece de novo, a equipe do União em Concepcion, Concepcion, Chile, grande cidade, muito frio, com muito vinho, a bola sobrou de novo, agora pela direita, ataca de novo, outra vez a bola sai a lateral, novo arremesso para o Mauro, tempo passa, 42 minutos agora, 0 a 0. Realto, Praça da Semiga em contagem, também Betim, na hora de comprar o seu Volkswagen, passe na Realto. É para ser para fazer a cobrança, não reclama não, gente, que no próximo jogo eu mando um abraço para todo mundo aí, vai tentar chegar, bola sobra da ponta, recorre o passe, agora para a direita, bola avançada, sobra para a ponta para o Willian, Willian domina, Willian recua, entregou para o Zé, Zé na esquerda, vira o jogo agora, já entregando para o João, João domina, vamos estar para a ponta, a marcação agora é boa, da equipe local, lançamento é feita, ganheira a bola longa, cumprida demais, errado, totalmente errado, sai o goleiro, defende, lança a bola para frente, procura o jogo agora para a ponta, olha o lançamento, para a ponta, vai tentar chegar o Cruzeiro, chegou na marcação, falta, falta sobre o João, assinada a infração, o árbitro, vai fazer a cobrança, o Cruzeiro na sua intermediária, não apenas lateral, apenas lateral, Marlon na cobrança, olha a colocação, chama o companheiro, entregou para o João, João domina, porta cá para frente, lá vai avançando, bateu de perto à direita, bateu forte, no comando, agora passou para todo mundo, o Cruzeiro, sobra para a equipe do União, bola recuada para o goleiro, sai do gol agora, o goleiro, vai lançar na frente, agora Matias, em Bañez, tocou para para frente, volta o Cruzeiro, Pereira, de cabeça, domina na direita, sobrou para a ponta, recebe agora Pereira, tentou o Willian para a direita, voltou agora para o Robert, dominou para a ponta, tenta o passe, mais atrás ainda, vira o jogo, caminhou, desceu, laçou na grande área, na ponta, agora para o Robert, dominou, cruzou, na grande área, abriu, passou para a ponta do gol, virá para a zaga, bola rebatida, taca a bola para frente, volta o Cruzeiro, toba na ponta esquerda, lançamento vai ser feito, cruzou de novo, Marlon, cruzou forte demais, o Marlon não vai sair, vai sair agora, saiu agora, tiro de meta, favorece de novo aí, Samuel Valencio. É, Alberto, eu acabei de colocar no Twitter, Alberto, os reservas facilitaram o trabalho dos titulares, que inhaca desse time do Cruzeiro. É, inhaca mesmo, impressionante, no segundo tempo foi pior, melhorou o time da casa, e se me permite a Amanda falar isso aí, piorou o Cruzeiro, com as alterações, a gente esperava que mudaria um pouco a favor, mas não deu, até agora não deu, a não ser que saia um gol aí, temos 44 minutos, viu Valor, o Lacara continua, zero a zero. KTO, na hora de apostar, se divertir, de palpitar, acesse kto.com, utilize o cupom SAMUEL, e você terá 20% de bônus, no valor do primeiro depósito, kto.com. Isso, isso é o melhor do jogo, a bola sobra de luva, agora na direita, insiste, volta, outra vez do Nion, a bola vai ficar para o Zé, vai chegar primeiro na bola, Zé, reparte, a bola sai a lateral, arremesso que favorece, a equipe celeste pela ponta direita, vai tomando posição, o Cruzeiro. já passamos agora de 44 minutos e 55 segundos, bola sobra para trás, agora para o goleiro do Cruzeiro, já tocou para a frente, voltou o jogo pela direita, subiu para o Zé, Zé dá um chutão, lá na frente, atenção quem sabe, a penetração na direita, sobra agora para a zaga, a bola dominada, tocada pela linha lateral, arremesso que vai favorecer de novo, a equipe do Cruzeiro lá para a ponta, sobrou agora para Pereira, Pereira domina, está para a direita, caminhou, passou, penetrou, caiu na grande área, manda o Zigue, voltou, ao chute para o gol, forte demais, linha de fundo, sem perigo, sem fontes aí, em Samuel Verancio. É, os caras não estão fazendo gol debaixo do gol, está achando que vai fazer um gol daquele ali, Albert. Aí é difícil, prepara-se para atacar de novo, agora a equipe do União, chegamos a 45 minutos e 35 segundos, vejamos o que vai dar, o árbitro de acréscimo nesse jogo, quatro minutos, deu quatro minutos, deu pouco tempo, né Amanda, deu pouco tempo. Foi um jogo até menos parado, Alberto, acho que o Cruzeiro poderia encontrar, vai Albert. Vai tentando chegar o Cruzeiro, agora Ramiro, está para a ponta, a caminhoula, vai o baixinho, vai tentar cruzar, cruzou para a grande área, cruzou mal, cruzou para um adversário, na bola sobrou de novo, até tudo, Ramiro, bola sobra de novo para ele, ele domina a direita, entregou para Cinfoentes, Cinfoentes domina, bateu para a grande área, bola passou para a boca do gol, fica para a zaga, chugada a bola assim, de qualquer maneira, não dá não, bola sobra para o Cruzeiro, recuada para o goleiro, sai do gol, já matou para frente, tocou na direita, vira o jogo agora, para o Zé, Zé domina, caminhou, laçou, bola longa, comprida, longa demais, comprida demais, fica para o goleiro, que sai do gol, para fazer a catada, já atingimos agora, a 46 minutos e meio, vamos até, 49 minutos, vamos até 49, 0 a 0, Cruzeiro vai para 3 pontos, 3 pontos, se persistir até o, devem do jogo, vai para 3 pontos, e tem que vencer, as duas partidas, no Millerão, se não, não vai para frente, a bola sabrou de novo, outra vez, a bola ataca, tocou para o Gandeira, voltou o jogo para o Cruzeiro, insistiu para o comando, sopa para sem frente, se fez dominou, laçou da Gandeira, quem sabe agora, atenção, venou, penetrou, sai o goleiro, chega primeiro na bola, faz a catada, Rafa Silva, em quem penetrava bem, mas saiu o goleiro, para fazer a catada, já vai lançar a frente, vai lançar a frente, 47 minutos, mais 15 segundos, um minuto e pouco, para terminar o espetáculo, em Concepción, no Chile, bola pelo alto, sopa de novo para o Cruzeiro, volta agora, o Nion, para a ponta, insistiu para a direita, recebe o passe, tocou para trás, volta o jogo, ainda prejeita, não saiu a lateral, subou para a ponta, cruzamento pode ser feito, na Gandeira, olha o perigo, sai jogando, na ponta, atenção, vai na bola, 50, e manda a bola, para a linha lateral, é o remesso que favorece, o time da casa, prepara-se pela direita, para fazer a cobrança, 47 e 40, 47 e 40, um minuto e 20, para terminar o jogo, se é o juiz assim, ou quiser, pela direita, prepara-se para fazer a cobrança, vai fazer o lançamento, lá para a Gandeira, na cobrança de lateral, correu, bateu, na Gandeira, apre o alto, afasta para fora da Arazaga, volta o rebote, é o chute, pegou uma bomba, defendeu, nossa senhora, até fecheu o olho aí, é Alberto, porque o último lance do jogo, ao que tudo indica, foi perigoso e do Niola Calheira, na 0x0, bola sobrou, agora na direita para o Zé, Zé domina para a direita, caminha para a ponta, ainda pelo meio, laçou para a ponta, para o Robito, o passe não foi bom, corte efeito, voltou outra vez para o Gozeiro, bola terminada, ainda para o Minas, dentro da direita para o Zé, na direita vira o jogo, agora na meia, sobrou agora para a ponta direita, agora tentou o passe para o Robert, chegou na bola, outra vez na direita, outra vez no menu, laçou de novo agora para o ataque, insistiu, volta o jogo para trás, ao toque agora de qualquer maneira, bola sobrou, outra vez lá na frente, insistiu agora para cobrar na bola, o juiz para o jogo, para marcar a falta do Zé, marcou a falta do Zé, faltando aí, 48 e 47 segundos, faltando um minutinho, apenas para terminar o espetáculo, com o placar, por enquanto, de 0 a 0, mais uma falta a ser cobrada, favorecendo, a equipe prepara-se Pérez, para fazer a cobrança da infração, põe a bola, ele vai terminar o jogo, vai terminar o jogo, termina o jogo, não fez a cobrança, o jogador da equipe do União, e o árbitro termina a partida, termina a partida, com o melancônico, empate do Cruzeiro novamente, 0 a 0, reclamação, para o árbitro, mas ele já deu por encerrado, a partida, não é isso Valor? É isso Alberto, jogadores do União La Caleira, querendo mais jogo, porque a verdade, é que melhoraram, nessa segunda etapa, e como disse, a última oportunidade, da partida, incrivelmente, acabou sendo, da equipe do Chile, Samuel Venâncio, o registro, da saída, dos jogadores, do Cruzeiro de Campo, depois de mais, essa atuação. Pois é, a turma saindo ali, já saíram rapidamente, que show de horror, que show de horror, Valor, já dando um pitaco aqui, para ser essa vontade, aí nesses jogos, é melhor colocar a garotada, nos três jogos, que restam, pelo menos, eles vão ter minutos, internacionais, mais de 200 torcedores, vieram aqui, para ver essa atuação, do Cruzeiro, pífia, atuação pífia, do Cruzeiro, aqui, em Concepcion, e volto a repetir, os reservas, facilitaram, o trabalho, dos titulares, se voltar, e com o Neres, está tudo ok, João Marcelo, falhou, quase na mesma medida, só diferente, que a gente não tomou gol, então, no meu campo, pode voltar o Lucas, pode voltar o Ramiro, talvez o Barreal, fez um jogo ok, porque o resto, mas vamos lá, para a coletiva do Seabra, e depois, a gente vem com zona mista, e com toda a avaliação, Balor. Está falado, Samuel, então, é isso, terminada, a segunda etapa, Amanda, o Cruzeiro, a gente falava, da necessidade, gigantesca, do Cruzeiro, vencer essa partida, um primeiro tempo, como já destacou bem, o Alberto Rodrigues, onde o Cruzeiro, teve oportunidades, as desperdiçou, no segundo tempo, também, aquela já, tradicional, queda do Cruzeiro, quando ele não joga bem, quando ele vai, um pouquinho bem, pelo menos, na primeira etapa, a gente sabe, que não repete, a segunda etapa, volta com um ponto, que, com sinceridade, vale muito pouco, em termos daquilo, que o Cruzeiro, precisava de fazer, metade, da etapa, de classificação, já se passou, Amanda, e o Cruzeiro, em nove pontos, disputados, apenas três conquistados. Valu, não somente pela estatística, mas pelo comportamento, né, acho que o Cruzeiro, com a Sul-Americana, pelo menos, para mim, vai me dando algumas demonstrações, de que não está tão interessado, na competição assim, baseado, claro, no jogo de hoje, talvez esse um ponto, tenha mais gosto, favorável, para o União Lacalheira, que se junta agora, a Universidade Católica, com quatro pontos, dentro do grupo do Cruzeiro, já o Cruzeiro, é um ponto, que realmente, poderia ser transformado, pelas chances criadas, principalmente, no primeiro tempo, Valu, e por isso, que a gente fica, com um gostinho, que poderia mais, principalmente, pelo que produziu, no primeiro tempo, achei, assim como o Samuel, falou agora há pouco, com relação aos jogadores, que tiveram oportunidade, nessa partida, apenas o Barreal, que de fato, poderia vir a ser, ter uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, na titularidade, no segundo tempo, teve menos espaço, claro, o União Lacalheira, também foi cercando o Cruzeiro, de tal forma, que não acontecia, no primeiro tempo, deixando um pouco, menos confortável, principalmente, o Barreal, e aos poucos, o Cruzeiro, precisou buscar, de uma outra forma, não somente, pelo lado esquerdo, mas infelizmente, não conseguiu, as oportunidades, que eram criadas, ser eficientes, acho que o jogo do Cruzeiro, como um todo, eu esperava mais, tanto coletivamente falando, quanto individualmente falando, mas o que a gente, realmente, pôde observar, o quanto que, apesar de criar, e de ter possibilidade, de finalização, faltou muita eficiência, nessa partida, para o Cruzeiro, valor, e acho até, até uma resposta, de tudo aquilo, que a gente, sempre fala, a respeito, não é, porque a equipe, tem mais possibilidades, mais finalização, e nem mais possibilidade, de ter a posse, da bola no jogo, que isso vai ser definido, como um vencedor, da partida, acho que o Cruzeiro, deixou isso, bastante claro, o Cruzeiro, teve mais volume, teve mais tentativas, no gol, teve mais posse, da bola, mas infelizmente, não conseguiu, ser eficiente. O Léo Pereira, está falando, devo dizer, paguei a assinatura, do Paramount, para ver esse time, horroroso, esse time vai brigar, para não cair, vai ser briga, de foice no escuro, o BH, fraldas por aqui também, daqui a pouco, o Samuel Venâncio, trazendo, a entrevista coletiva, do técnico, Fernando Seabra, e depois, também, a zona mista, fazer os registros, aqui, no chat, o chat, é claro, todo mundo,